É, como é que chama? Fusquinha da Vista Alegre? É, a galera aí, ó. Tudo cliente vai da nossa oficina lá, ó. Garage 72. Vamos fazer um mexinho aí, depois vamos fazer um pico, hein. Fala aí. Aí, ó. Esse aqui é o fusca do nosso amigo Thiago. Aí, ó. Ué, rapaz. Meteu aí o quê? BBS? Tá na BBS. Ó lá, ó. Tá na Catraca Mexicana. Pacão regulável. Ó, rapaz. E também a gente fez esse painel pra ele, ó. O painel é o modelo Tietinha. É, bom demais, hein. O que mais tem de bom aí? Esse aqui é o fusca do Bruno. Eu sei se você mexeu também? Esse também foi eu fiz. Ó, rapaz. Galá, é 72, hein. É, esse também tá com suspensão mexicana. Encurtado 3 centímetros de cada lado. Rodas cookie-cooper. Ficou bom o grauzinho aqui, hein. Isso aqui é pra mim que é mais coroa. É, é. Não gosto muito aberta, não, pô. É, esse daqui é porque ele tem filho pra caramba, né. Tem uns quatro filhos. Isso aí é tamanho. Vem com as crianças pro evento no... É, o grau vinho tá bom. Agora, esse aqui é louco, hein. Esse aqui é doido, eu conheço. Esse aqui é o mais maluco de todos, hein. Esse eu conheço ele, ele é doido. Esse é sem limite. Esse moleque não é normal, não, hein. Esse é o barro. Olha aí. Como é que anda desse jeito? É cortado 5 centímetros de cada lado. Sem amortecedor. Sem nada. Meu Deus, mas é que anda desse jeito. Sem nada. Na raça. Agora, esse... O barro da Tala 8 foi feito lá também na nossa oficina. Gente, não passa nem um cabelo aqui, né. É. Você vê que ele teve que cortar aqui a borda do paralama, ó. Ô, meu Deus do céu. Ele não tá raspando, não, né. Não, ele não pega. Não pega. Incrível que pareça, esse carro, nessa altura, ele é muito macio. Rapaz, agora isso aqui era pra ser um rato, mas tá mais do que um rato, né. É. Isso tá um rato doido. Esse é ele, esse é o cara sem limite. Sem limite. Ô, meu Deus do céu. Olha aí, rapaz. O que que é isso, gente? Olha lá. Não tá passando nenhum cabelo aqui, ué. Esse bandinho pro cara, ó. Olha, rapaz. Não pro cara não, né. Verre caro, né. Ah, entendi. Esse é um rato e o rato comeu o banco dele, olha lá. É. Ah, agora sim, entendi o que que é. Olha, rapaz. O cara é doido mesmo, hein. Ui, rapaz. Cortou o painel do carro, meteu uma multimídia, aí depois arrancou. Esse é louco mesmo. É, rapaz. Olha aí, ó. Ele cria rato aqui dentro mesmo. Muito bom, hein. Chique. Não, tem tudo ali. Olha lá, tem até um ratifim aqui lá, ó. Rapaz, legal, hein. Esse é a turma da Vista Alegre, rapaz. Tem mais aí, Vista Alegre? Tem, tem, tem. Esse aqui é do rapaz do abicentro da cidade. Ele vem com a gente também. Ah, esse eu conheço também, hein. E esse aqui também é da Vista Alegre. Esse aqui é o Cezinha, motorista de ônibus. Esse aí tá num grau também legal, né. É, esse aqui tá num grauzinho também. Esse daí, perfeito só a suspensão. Vitezinho mais simples lá da nossa oficina. Muito bom. Mas ainda vai, tem muito serviço ainda pra fazer lá. Se quiser te achar aí, é, no Instagram? É, Instagram, é, Garage 72, suspensões especiais. No, no Facebook também, né. Muito bem. É. Bom demais. É isso aí, galera, ó. Tá aí, olha aqui, rapaz. Olha aqui, rapaz. Eu vou querer, hein. Tem mais aí? Tem mais esse também. Aí, rapaz, Vistão, hein. Aí, esse aqui é da Colônia. Esse é da Colônia. É? É, Barra Mansa também. Tá encurtado também. Encurtado. Foi feito aí as rodas também. Ah, rapaz, olha lá. Você não vê. Atrás tá bom também, hein. É. Foi feito as rodas também. Foi colocado o facão regulável. É, fez roda, fez facão, faz tudo lá. Suspensão, faz tudo, né. É. Isso é bom demais. Pra procurar a gente lá. Tudo cliente da garagem. 72. Muito bem. Valeu. Valeu.